Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Simone e você está aqui no canal Mimos da C, sejam todos bem-vindos. Para o vídeo de hoje eu vim trazer uma ideia bem legal para você estar presenteando ou vendendo agora no dia das mães, no dia dos namorados, serve como lembrancinha, tá bom? Ou para estar vendendo qualquer data do ano ou dando de presente, né? A primeira é essa ponteirinha que também aplique, tá? Para a nossa caneca de EVA. Foram inspiradas nos trabalhos em biscuit que eu ando vendo nos grupos aí, eu achei bem interessante e adaptei no EVA, tá bom? Então, se você não quiser perder esse super passo a passo, já deixa o seu like agora no começo do vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque virão muito, muito, muito mais ideias para vocês, tá bom? E agora sim, bora lá para o vídeo! Vou começar falando um pouquinho do molde para vocês. Vocês vão receber esse molde lá no grupos Mimos da C, artesanato, tá? Aqui é a cabeça, tá? Você vai cortar uma vez no tom de pele que você que é a bonequinha e uma vez na cor do cabelo. Aqui é a saia, esse pequenininho aqui é a manga da blusinha, do vestidinho, tá? Então, essa aqui é a roupinha desse modelinho aqui, tá? Como eu vou estar ensinando durante as semanas as outras bonequinhas também, aqui tem o molde delas todas, tá? Aqui é da sereia, é o cabelo da sereia. Então, é a parte de trás, a parte da franja e as laterais, tá? Cabelo da sereia, cauda da sereia e top da sereia. E aqui é o bracinho de delas, de todas elas, tá? Como o cabelinho dessa daqui é trancinha, então, não precisa colocar aqui, tá? Então, o modelo das quatro bonequinhas está nesse molde, tá? Então, vai ser o mesmo molde para os outros vídeos também que eu for fazer, tá bom? E agora sim, bora lá para o vídeo. Vou pegar aqui a parte bege. Como eu tô sem ferro de passar roupa, eu vou fazer na... aqui na chapinha mesmo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar o fio aqui para baixo. Vou colocar aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem, eu vou colocar aqui em cima e ela vai começar a bolear, ou seja, ela vai começar a estufar. Eu vou deixar ela dar uma boa estufada, tá? Minha chapinha tá quente, ó. Estufou, vou tirar, ó. Ela deu até uma curvadinha. Aí, vou segurar desse lado e vou estufar o outro lado também, tá? Porque não cabe a cabecinha toda aqui, ó. Vai deixar estufar. Estufou esse lado, vou virar a lateral, tá? Então, se você for fazendo um ferro de passar roupa, é melhor, tá? Como eu tô aqui sem ferro de passar roupa... Então, vou usar a chapinha mesmo, tá? Um grill também. Eu tenho aqui uma sanduicheira, mas a minha ela tem aquelas marcas, então não vai dar certo para fazer, tá bom? Ó, só ter paciência. Ó, passando assim. Ela vai boleando, aí você tira, vai com o dedo assim, ó, passando assim para ela dar uma afundadinha, ó, tá vendo? Já tá tomando forma. Ó, até ela ficar bem boleadinha, não tenha pressa, tá? Vai valer a pena o resultado. Se você não quiser bolear, não precisa, mas para fazer o efeito 2D, boleando, fica mais fácil. Por quê? Eu não vou utilizar a cola de contato, tá? Eu vou utilizar a cola instantânea, tá bom? Então, assim fica mais fácil para fazer a colagem. Ó, ela ficou com essa voltinha aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa da parte da cor do cabelinho, tá bom? Prontinho, terminei. Vou mostrar para vocês como ficou. Ó, ficou com o dedinho, tá vendo? Os dois. Vou usar um pouquinho de enchimento de boneca, esse aqui. Mas pode servir a picadinho. E vamos começar a colagem. Ó, o que eu vou fazer? Vou passar a cola bem aqui, ó. Na lateralzinha. Começar com a parte de cima. Ó. E vou colocar assim, ó, bem na lateralzinha aqui, ó. Ó. Colocou? Vai passando. Ó. E vai juntando elas. Ó. Uma de frente com a outra, tá? A máxima que você conseguir. Se for com a cola... De contato... É mais fácil, tá? Mas como eu já comentei em outros vídeos para vocês, eu não me dou com cola de contato. Ó. Só ir colocando. E dando uma apertadinha, tá? Ó. Como ela tá modeladinha... Então, você não vai ter muita dificuldade, não. Ó. Faz beliscadinho assim. Ó. Vou colocar o dedo aqui por dentro, porque é mais fácil. Ó. Tá? Ó. Deixa colar. Não tenha pressa. Vai colar, colar, colar bem. Ó. Tá vendo? Ó. Vou fechar só mais um pouquinho aqui. E já vem com o enchimento. Ó. Colou. Já tá a aperturinha aqui. Vou pegar um enchimentinho de boneca. E vou colocar aqui. Com o auxílio de um lápis, um palito, eu vou colocando aqui pra dentro. Tá? Ó. Gente. É... Eu gostei de fazer... Na verdade, eu já tinha feito há muito tempo um modelinho parecido com esse. Que foi das bonecas LOL. É um vídeo bem antigo. Tá bem lá pra trás, no fundo dos meus vídeos. Só que as minhas ficaram com a cabeça muito grande. Ela ficou pesada. Essas aqui, a cabecinha ficou pequenininha. Tá? Então, ficou ponteirinhas super leves. Tá? Nós vamos fazer duas pra esse trabalho. Né? Como vocês viram no começo do vídeo, nós vamos fazer uma caneca enviada, decorada. Inspirada nas canecas de louça, decorada com apliques em biscuit. Um ótimo presente pro dia das mães. Encher de bombonzinho. Né? De lembrancinha. Vai ficar muito bonitinho pra quem trabalha em escola. É, pra quem é de empresa. Ou você quer dar pra algum... Pra seus clientes. Ou alguma pessoa especial na sua vida. Fica bem legal, tá? Ó. Olha que fofa, gente. Já fechei a cabecinha. Olha. Tá? Olha que gracinha que ficou. Ó. Muito fofa, né? Então, vamos agora pro cabelinho. O cabelinho... São esses rococózinhos aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu cortei... Um pedaço de EVA... De 13 centímetros de comprimento por 2 de altura. Vou fazer aqui umas tiras. As quatro tiras. Quantas tiras você quiser. Mas sem separar elas, tá? Ó. Vou fazer quatro. Corta bem na pontinha. Vou colar essas pontinhas duradas pra cá, assim, ó. Escondendo essas pontinhas. Pra gente começar a fazer o torcidinho. Ó. Tá aqui, tá? Vamos começar a torcer. Ó. E vamos colar pra dentro. Pra fazer o rococózinho. Ó. Vamos enrolar. O comecinho você pode enrolar assim. Aí vai passando cola. E aí você enrola pro lado que você quiser. Não precisa tá certinho, tá? Ó. Pode passar por cima. O importante é ir passando cola pra não soltar. Tá? Ó. Vai passando assim. Ó. Ó. Quando chegar aqui na pontinha. Acerta. É só uma melecadinha de nada. Que essa cola é muito boa. Ó. E cola pra dentro, assim, ó. As pontinhas. As pontinhas, tá? Ó. Só cocózinhos. Os dois. Tá bom? Vou fazer também a franjinha. Aí, o que que eu fiz? Eu cortei aqui. Um pedaço de. Seis centímetros e meio de comprimento. Por um e. Por dois. Dois centímetros também. Só que eu vou tirar um pouco, tá? Eu não vou usar tudo isso. Vou fazer. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete cortezinhos. Vou deixar bem fininho, tá? Mas eu não vou usar ele todo. Tá? Vou vir aqui, ó. Vou dar uma esquentadinha. Ó. Vou dar uma puxadinha de leve, assim, ó. Pra ele ficar mais fininho. Tá bom? Não vou separar ele agora. Só na hora que eu vou colocar na cabecinha ali. Eu vou colocar primeiro os rococózinhos, tá? Olha na frente. Qual lado ficou mais bonitinho. Debaixo ou de cima. Vou marcar aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Primeiro não é nada, mas depois eu vou aproximar pra vocês, tá? Ó. Ó. Coloca aí só o cocózinho primeiro. Hum. Que fofo. Se você quiser colocar as franjas primeiro, eu vou colocar o cocózinho primeiro, tá? Ó. E vamos pra franja. Eu não vou usar tudo, eu vou tirar um pedacinho. Ó. Fechar aqui. E vou colocar aqui, ó. Tá? Vem aqui de ladinho assim. Tá bom? Deixa eu só soltar um pouquinho aqui. Aí. Vou colocar aqui. E aqui. Então, coloca. E trago pra cá essa franjinha. E vou pegar dois fiozinhos daqui. E vou pôr aqui. Depois eu tiro o excesso, tá, gente? Agora eu venho e coloco o cocózinho por cima. Se quiser colocar a franja por cima antes, também dá certo, tá? Só acertar aqui. Ó. Tá vendo? Vou cortar aqui um pedacinho. E vou colar pra cá. Ó. Ó. Deixa eu botar pra cá. Ó. E aqui a mesma coisa. Venho. E corto o excesso. Ó. Tá? Depois a gente vai colocar uma coroinha aqui por cima. Agora vamos pro corpinho. Tá bom? O corpinho tem dois centímetros e meio de altura. E de comprimento você dá umas duas ou três voltinhas, ó. Segura aqui. Passa um pouquinho de cola, ó. Dá uma volta. Vai depender do... Se o seu EVA, ele é mais fino ou ele é mais grossinho, tá? Você pode dar duas ou três voltinhas. Como esse meio é mais fininho, eu dei três voltas, tá? Ó. Tá vendo? Vamos fazer o pescocinho da bonequinha também. Eu gosto de colocar um pescocinho bem fininho, mas... Mas eu gosto de colocar, tá? Ó. Tá? Pega um pedacinho de EVA, não tem nem medida, gente. É mesmo a olho, tá? Ó. Menos de um centímetro. Eu faço um rolinho bem fininho, tá? É que eu gosto de fazer pescocinho nelas. Tá? Vou tirar daqui da caneta. Passa a cola bem na pontinha. Pega esse rolinho fininho e coloca aqui dentro. Ó. E eu venho e corto, deixo só uns dois, três milimetrinhos aparecendo, tá? É bem pequenininho mesmo, ó. Tá? Feito isso aqui, vamos para a sainha. A sainha já tá lá no molde, tamanho certinho, cinco centímetros. Vou dobrar lá no meio, dobrar novamente, e dar um picote bem aqui no meio, pra entrar aqui o corpinho. Chapinha aquecida. Vamos esquentar aqui. Tô usando a EVA de glitter. Deixar bem molinha. Vem aqui e faz esse movimento aqui, ó. Ó. Vamos cuidar pra não queimar o dedo. A sainha é pronta. Ó. Solta, já vai ficar modeladinha, tá bom? Pega aqui a caneta, coloca aqui no corpinho e sobe pra cima a lacinha. Ó. Dessa maneira aqui. Subiu aqui pra cima, já passa a cola aqui na volta tona, na parte de baixo. E cola. Ó. Vou virar pra mim pra ficar certinho, tá? Ó. Vê qual que é o melhor lado. E você já cola. Ó. Que fofinha. Tá? Já vamos colar o bracinho. Vou pôr aqui. E a manguinha. O bracinho, gente, é bem petitiquinho. Já tá lá no molde pra vocês. Tá bom? Se você achar que ainda ficou grande, vocês cortem. Tá? É tudo muito delicadinho, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês o tamanho. O bracinho tem dois centímetros e meio. É bem petitiquinho mesmo. E por cima do bracinho, vai as manguinhas. Ó. Põe e aperta. É tudo tão pequenininho. Põe e aperta. É possível não colar os dedos. Ó. Tá bom? Feita essa parte aqui. Agora, sim, nós vamos pôr já a cabecinha antes de colocar os olhinhos, tá? Pra você ter uma noção de como que vai ficar. Ó. Aperta. Vê se tá colando certinho. Ó. Vê se tá bem coladinha. Ó. Agora, eu vou tirar ela daqui, pra gente colocar os acabamentos. Bom. Vou colocar aqui na roupinha dela. Vou colocar um lacinho. E na cabecinha dela, eu vou colocar uma coroa, só que eu vou bolear essa coroinha. Ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tá? Tá? Pra ela dar uma curvadinha, tá? E colar melhor na cabecinha dela. Tá? Ó. Aí, eu vou passar a colinha aqui. E vamos aqui em cima da cabecinha da nossa bonita. Ó. Ó. Agora sim, nós vamos para os olhinhos dela. Bom, vou pegar aqui um pouquinho de batom. Fazer um blushzinho. Um blushzinho. E vou colar já os olhos dela. Estou usando olhos adesivos. Quem se interessar em comprar os arquivos, não é impresso, tá, gente? Eu tenho arquivos de olhinhos prontos para imprimir. Cinco cartelas editadas. Quem tiver interesse em estar adquirindo, comprando os arquivos, é só você estar me chamando aqui embaixo no link da descrição do vídeo. Coloquei os olhinhos. Agora, eu vou fazer a sobrancelha. E os cílios. Gente, eu tô usando essa caneta, ela é muito grossa. Tá? Mas aí, vocês usem uma caneta mais fininha, que fica mais delicado, tá? Ó. O nariz. E a boquinha. Tá? E vamos fazer um pontinho de luz. Na bochechinha dela. E a nossa ponteira. Barra. Aplique. Já está pronta. Vamos agora para a caneca. Ó. Vamos precisar de duas para esse kitzinho. Tá? Como eu estava falando para vocês, quem se interessar em comprar os arquivos de olhos adesivos, como esse aqui. Ó. São cinco cartelas com três modelos de diferentes de olhos adesivos e de vários tamanhos, tá? Prontinho para você imprimir, tá bom? Os arquivos em PDF. Então, na descrição do vídeo tá aqui o meu grupo do WhatsApp. Só você entrar em contato. E agora sim, vamos para a caneca, tá bom? Vamos lá. Gente, a nossa caneca é bem simples. Eu tirei a medida de uma caneca mesmo, que eu tenho aqui. Mas eu vou dar as medidas para vocês. Primeiro, um pedaço de papelão de oito centímetros à base. Vamos fazer o quê? Encapados os dois lados de EVA da cor desejada. Prontinho. Já encapado. Para a lateral, eu fiz com 10 centímetros de altura por toda a volta da base. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer duplo, né? Porque para poder essa nossa caneca ficar mais firme, tá? Você pode usar aquele EVA mais grosso. E aí, você não precisa estar fazendo esse trabalho de duplagem, né? Como eu sei que é um EVA mais difícil de encontrar, que na minha cidade mesmo encontra, mas é muito mais caro, então, eu achei melhor estar fazendo essa duplagem aqui, tá? Ó. Na hora de cortar aqui, ó, deixa sobrando um pouquinho. Ó. Deixa sobrando um pouquinho. Pra gente virar pra dentro e fazer o acabamento. Tá? Ó. Vem aqui, ó. Passa a colinha e faz aqui, ó. Vira pra cá pra tá fazendo o acabamento da caneca, né? Pra ficar bem acabada por dentro. Pra esconder essa emenda, vai ficar bem legal. Prontinho, ó. Vamos passar a cola aqui, ó. Bem na basezinha. Espalha bem. Vem com a sua base e começa a colar lá em pézinha assim, ó. Vai virando. E aí, você consegue ver a parte de baixo. Até chegar aqui. Eu sempre colo um pouco, corto um pouquinho a mais. Que é melhor sobrar do que faltar, né? E aí, eu venho, passo a cola aqui. Cola por cima, tá, gente? Por quê? Pra poder ficar mais firme. Do que você colar uma diferente pra outra. Ó, base feita. Podem ver. Deixa eu só erguer mais um pouquinho aqui. Ó, base feita. Vamos pra alça. A alça também é baseada na medida, tá? Da original. Tem. Treze centímetros de altura. E aqui, ó. Tem cinco centímetros, né? É. Treze centímetros de comprimento. E de altura tem cinco centímetros. Dobra ao meio. Passa a cola bem aqui no meio. Do lado de cá. E traz essa ponta aqui pro meio. E agora, você vem e faz a mesma coisa do outro lado. Traz a ponta pra cá. Vou um pouquinho pra cima também pode. Tá bom? Vamos colar agora. Ó. Pode até marcar, se você tiver um pouquinho de dificuldade na hora de colar. Ó. Marca um centímetro e meio da base aqui. Tá? E um centímetro e meio da base aqui, ó. Vai e marca. Marquei aqui. Ó. Coloca aqui, ó. Agora, um pouquinho pra colar. Já passa a cola aqui. Ó. Cola em pé, assim. Com a emenda pra cima. E aí, você vai virar pra cá. E aí, a emenda vai ficar pra baixo. Tá? Lembrando que eu tô fazendo o tamanho de uma caneca normal, tá? Se quiser aumentar o tamanho da alça, pode aumentar. Tá bom? Olha aí que gracinha que tá ficando. Agora, nós vamos pegar uma das nossas bonequinhas. Não vou colocar pezinho nelas. Eu coloquei pezinho em uma, não gostei. Peguei e tirei. E vou colocar bem aqui, ó, na frente da nossa caneca. Tá? Ficou um pouco. Pra colar bem. E vou colocar uns coraçõezinhos de enxete. Ó, eu ia colocar coraçõezinhos, mas eu resolvi colocar, foi, florzinha. Tá? Ficou florzinha. Vocês podem fazer na cor que vocês quiserem. E está pronta o nosso kitzinho. Deixa eu pegar aqui e colocar a tampa na caneta aqui. Não vou decorar a caneta, tá? Vocês decorem a gosto aí. Tá? Só pra vocês terem uma ideia. Pra saber, eu vou colocar um detalhezinho aqui. Pera aí. Então, vamos lá. Como eu adoro inventar, vamos tá inventando, né? Vou colocar aqui, ó, uma florzinha. Uma florzinha. Duas. Aqui. Ó. E aí, eu vou vir aqui por baixo com uma fita de verbo vermelho. Vou passar por trás da caneta e vou vir com ela aqui na frente. Ó. E vou parar com ela aqui, ó. Embaixo. Aqui atrás. Prontinho. E aí, vocês fazem uma tampinha bonitinha também, né? A gente tá fazendo aqui no proviso. Olha que lindo. Olha aí o nosso kitzinho que bonitinho que ficou pra você tá dando de presente ou tá vendendo, tá bom? E aí? Se você gostou, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E também deixa um comentário aí, fala o que você achou da nossa bonequinha, dessa ideia. Dá pra vocês fazerem pro dia dos namorados, pro dia das mães, pra aniversário, pra qualquer outra ocasião. Que serve também como porta-caneta, dá pra encher de bombom, botar um perfume, alguma coisa dentro. Essa daqui é mais uma ideia pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!